Olá, desbravadores da internet! Meu nome é Jonas Bergamini e este é o canal Desbravando. E aí, pessoal? Bom, vocês já repararam que está tudo diferente. É porque a gente vai levar vocês para ir no treinamento de líderes, líder master e líder master avançado da Associação Paulista Leste. A gente vai fazer vários takes lá, vamos mostrar para vocês as atividades, as aulas, o treinamento, como que vai acontecer as coisas por lá. Vamos lá? Dessa vez não é no papel, dessa vez é pé na estrada. Vamos? Música Atenção ao grupamento! Desbravadores, sem ritos! Música 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 Música